Olá, boa noite. No Faixa de Cinema de hoje, você vai conferir Vozes da Cidade, do Belim Andrade, que está aqui comigo, para a gente bater um papinho sobre do que se trata o documentário. Não sei se você chama de documentário, ele partiu da instalação, né? Enfim, Belim, obrigado por estar aqui. De onde que veio essa ideia desse registro, dessas Vozes da Cidade, né? Bom, o Vozes da Cidade é um projeto que, originalmente, foi pensado para ser uma videoinstalação, uma exposição audiovisual. E porque, desde a minha infância, eu convivi com essas pessoas que usam a voz para vender o seu produto ou o seu serviço, né? Nas ruas e nos bairros de Belo Horizonte. Então, há um certo tempo, eu pensei em criar um projeto, dentro da produtora em vídeo, da gente criar um projeto que a gente pudesse registrar, porque isso está acabando, né? Inclusive, tem profissões já que não existem mais, são profissões em extinção. Então, a gente procurou, tentou fazer esse registro. Primeiro, a gente fez uma pesquisa, um levantamento nos bairros de BH e no centro da cidade, especialmente, né? E a gente foi descobrindo personagens. A gente foi elegendo alguns personagens nas ruas de BH, né? Então, a gente fez esse levantamento, a gente escolheu 15 personagens e a gente entrevistou essas pessoas nos locais, nos devidos locais de trabalho. Cada um com o seu produto ou o seu serviço, com a sua maneira de... Eles falam, eles se chamam de gritadores. A gente vê no centro, principalmente, é muito comum e acho que todo mundo que anda por ali tromba em algum desses gritadores, né? Mas nos bairros parece que é mais raro, né? É, mais raro. Já foi mais comum? Já foi mais comum. Eu acho que existiam outros que eu vi, que eu convivi na minha adolescência e que eu não vi mais. Alguns, inclusive, foram muito difíceis de resgatar, de conseguir fazer esse registro. Como, por exemplo, o amolador de facas. É difícil você ver isso. Você tem toda uma maneira, uma levolência, um jeito de falar, tem uma gaita que isso remete à Galícia. É do mesmo jeito que se fazia na Europa, né? Trouxeram isso para cá, esse tipo de gaita. Difícil de conseguir achar, né? E outros também, como o biju. A gente demorou um certo tempo para fazer o registro do biju, que tem a matraca que faz o... O barulho. O barulho, né? Do tac, 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 né? E outras profissões que são mais novas. Mas que usam mesmo a mesma forma, né? De se gritar, né? De buscar o produto como chip de celular, foto 3x4, dentista, comida aquilo e vai por aí afora, né? Além da comunicação oral que tem ali, né? Que é... E do registro dessa comunicação oral, porque é igual, como você falou, né? Vai se perdendo alguns... Pode ser que seja distinto mesmo. Daqui a alguns a gente não vê mais nenhum desses gritadores, né? Mas também tem essa coisa da comunicação corporal, né? Porque eles desenvolvem, cada um desenvolve a sua maneira de interagir com o espaço, interagir com as pessoas também, né? No caso do Michael Jackson, eu imagino que tem outros casos de pessoas que também desenvolvem um jeito para se destacar também, né? Sim. E uma coisa que a gente fez questão nisso é de contar a história da pessoa. Então, a gente não estava lá só registrando o trabalho dele. Estava registrando aquela vida que estava lá, aquela história de vida. Então, ele conta tudo da vida dele. As pessoas contaram o que sai da dificuldade de trabalho, né? Da perseguição que sofre, da dificuldade de conseguir manter aquilo, daquele ponto, ou por causa de fiscalização, ou por causa de concorrência, né? Do tipo de produto que vende. Então, essas pessoas contam o que saem de casa, o que horas saem de casa super cedo, os que vendem frutas. Não precisa de madrugada, não precisa ser asa de comprar as frutas, colocar no carrinho e ir para o ponto dela para poder vender aquilo, né? Caminhão de abacaxi, né? A famosa carta pamonha. Bom, e por aí vai, né? Eu deixo então vocês com Vozes da Cidade, Apaga Luz e bom filme!